Música Fala pessoal, estou aqui na Copa, na Copa da Enfermagem, onde tem aqui o micro-ondas, padrão ouro para esquentar aqui a comida. Meio dia e 10, chegou a hora de almoçar, estou morrendo de fome, sempre, estou sempre com fome. Trouxe a minha barritinha aqui, padrão ouro. Como eu falei para vocês, eu consegui tirar aqui várias fotos dos papéis, então a gente faz o exame físico do paciente, exame cardiovascular, exame pulmonar, a parte laboratorial e eu separei dois casos para vocês, quando eu chegar em casa eu vou explicar certinho. Todos os parâmetros foram colocados no exame físico que eu fiz dos pacientes, hoje não deu para filmar nada, porque estava o maior barulhinho lá, estava tendo obra no CTI, então acabou que eu não consegui filmar porque ia ficar muito barulho, ia ficar ruim no nosso vídeo. Mas, como eu não esqueço de vocês o nosso vlog, eu tenho um jeito de conseguir fazer alguma coisa para poder ficar legal. Então, acho que vai ficar padrão ouro, espero manter a qualidade do vídeo, vamos ver quanto eu vou colocar nesse negócio. Tá pão gelado aqui, caramba, vamos ver. Beleza. Bom gente, então, quando eu chegar em casa eu vou comentar os casos, espero que vocês gostem. Até amanhã que vem, vamos com tudo. Vou comer aqui, depois vou voltar para o CTI, fica lá até umas 3 horas, vai ter a visita e depois eu vou partir para casa. Beleza? Então, até já. Fala, futuros doutores, galera, padrão ouro, tim, cérebro, tudo certo? Bom, estou em casa, vamos comentar aqui sobre os casos de hoje. Eu separei aqui dois casos para vocês, um eu vou falar rapidinho, outro eu vou aprofundar um pouco mais. Só que antes eu quero mostrar aqui as fichas de evolução do CTI do Souza Guiá. Essas fichas aqui, gente, olha só, estou mostrando em branco para vocês, vou jogar aqui no fundo da tela. São as fichas que a gente vai fazer o exame físico do paciente, descrever tudo do paciente e depois preencher aqui, ó, nome, idade, diagnóstico, blá blá blá. Tá? Essa é a primeira página da folha e agora vou mostrar a segunda página. Olha lá, exame físico, tá corado, hidratado. A R é o quê? Aparelho respiratório. A CV, aparelho cardiovascular, abdome, membros inferiores, quadro neurológico, impressão geral do paciente, depois conduta, data e assina. Essas folhas aqui, pessoal, para facilitar a leitura do médico que vai chegar depois que um outro médico examinou. A gente sabe que médico tem a forma de letra feia e muitas vezes é difícil mesmo ler quando um médico faz a evolução escrita, tá, no prontuário do paciente. Você olha assim, ó, várias vezes eu olho e falo, cara, o que tá escrito aqui? Que negócio é esse? O que foi feito? Então a ideia de usar ficha assim é pra facilitar a nossa vida, o que é muito bacana, tá? O primeiro paciente que eu separei aqui, quem vai se amarrar é quem tá afim de fazer cirurgia vascular. Olha só, eu vou colocar aqui o diagnóstico do paciente. É um paciente que tem insuficiência arterial periférica de membro inferior direito aguda. Ele obstruiu a artéria ilíaca comum. Essa obstrução, ela acaba prejudicando o transporte sanguíneo da perna direita dele, tá? Então se não fosse nada feito, ele ia ter uma necrose da perna direita, teria que amputar. O paciente que ele é hipertenso, ó, hipertensão arterial sistêmica, é diabético, ADM, diabetes mellitus, tabagista, vários fatores de risco para obstrução arterial, tá? O Doppler, é um exame de imagem, mostrou, olha lá, obstrução proximal da ilíaca. O que foi feito no paciente? Quero chamar a atenção pra vocês aqui, ó. Foi feito um bypass, uma ponte aortofemoral. O que é isso? Esse bypass, a gente não, né? Os cirúrgios rondevasculares, eles pegam um tubinho como se fosse um vaso sanguíneo artificial, eu não sei qual material, tá? Que eles usaram no paciente. E eles pegam a aorta do paciente, tá? Fazem uma abertura, colocam esse tubo e ligam esse tubo na veia femoral, depois da região obstruída, porque a artéria ilíaca, ela tá entre a aorta abdominal e a femoral. Então, esse bypass, tá? Essa ponte aortofemoral é pra fazer o sangue conseguir passar por esse tubo artificial, chegar na artéria femoral, ir pro membro inferior e não prejudicar a circulação. Muito maneiro, né? Padrão de imagem. Vou colocar aqui a imagem, ó, pra você ter uma noção de como é que é feito o processo. Eu sei que tá em russo o negócio aí, meio voodoo, meio vida louca, mas o que importa é a imagem, beleza? Então, pra quem quer seguir a área de cirurgia vascular, um procedimento bem bacana de se ver. Agora, o próximo paciente, ó, é um paciente que teve uma hérnia inguinal estrangulada, encarcerada e perfurada. Vamos devagar. Isso é um quadro clássico, é comum em homens, tá? De mais idade, de 50, 60 anos, é mais comum, tá? E pra quem quer fazer cirurgia, no mínimo passar pela cirurgia geral, pra depois fazer outra carreira cirúrgica, vai se deparar demais com a hérnia inguinal, com vários tipos de hérnia, vai ter que operar muito a hérnia inguinal. Primeiro, o que é uma hérnia? Gente, uma herniação é quando algum órgão, alguma estrutura do nosso corpo sai da sua cavidade original, ela sai do lugar onde deveria estar originalmente e passa pra outra cavidade onde não deveria estar. Geralmente, é atravessando uma parede que foi enfraquecida. Então, tem hérnia umbilical, hérnia de espiguel, tem hérnia até cerebral e tem a hérnia inguinal, que é muito comum, tá? Vou botar uma imagem aqui pra você ver um aspecto macroscópico do que seria uma hérnia inguinal, tá? De um paciente do sexo masculino. Como é que acontece a hérnia inguinal, tá? Uma parede dos músculos abdominais, tá? Do reto abdominal, transversa abdominal, oblíaco, tem uma região específica ali que é um pouco mais fraca. E aí acaba que com o passar da idade e o esforço físico, às vezes o conteúdo intestinal, um intestino delgado, um intestino grosso, enfim, pode atravessar essa parede, pode empurrar essa parede e descer através de uma estrutura chamada anel inguinal, passar por um ducto chamado funículo espermático, que é onde originalmente passa artéria testicular, veia testicular, ducto deferente, e aí alguma alça intestinal desce, gente, em direção ao saco escrotal, em direção ao testículo, tá? O que que vai acontecer? Eita ferro, rolou um voodoo aqui da luz. Rolou um voodoo aqui da luz, vocês viram, né? Faz comigo não, que eu assisti ontem vocação do mal 2, o bagulho aqui, não brinca assim não. Não brinca assim não, o negócio é sério. Essa hérnia que desce pro saco escrotal, ela pode voltar sozinha, ou ela pode ficar presa. E quando ela fica presa, a gente chama de hérnia encarcerada. Encarcerada, ela fica presa ali. Às vezes ela pode encarcerar e ser estrangulada. O que que significa isso? O fato de ela ficar presa e a estrutura que tá prendendo esse conteúdo intestinal no saco escrotal, ele pode apertar de tal forma que isso oclui vasos sanguíneos, artéria, veia. Isso vai levar a uma necrose daquela região que ficou encarcerada dentro do saco escrotal, praticamente. E aí no caso desse paciente, além de necrosar, ele perfurou. Então isso pode gerar uma infecção, um quadro grave, emergencial, como era o quadro dele. Tá? Vou colocar aqui uma outra imagem mostrando um aspecto mais interno de como é que é a hérnia. Você vê que ela pode descer uma alça intestinal ali pro testículo. Tá vendo? Foi o caso dele. Tá? E aqui ó, vamos falar um pouco mais do paciente. Olha lá. 83 anos, dia 7 de hospital Sousa Guiar, dia 6 de CTI. Olha lá. D6 pós-operatório. Sigmoidectomia. Ele tirou uma parte do cólon sigmoide, pela necrose provavelmente, tá? Por hernia ingnal esquerda, estrangulada, encarcerada. Pra poder estrangular, tem que encarcerar e perfurada. Então um quadro bem grave, ó. Tabagista, etilista. Tava com nutrição oral, mas ele não tava aceitando nutrição oral. A gente vai avaliar aí, ou a gente avaliou se vai fazer parenteral ou não. Acesso venoso central. Acesso venoso, aliás, pela veia braquial direita, dia 7. Antibioticoterapia, ó. Sexto dia de ciprofluxacin metronidazol. Isso aí, porque como ele perfurou a hernia, pode levar uma infecção abdominal. Então tem que fazer aí, essa antibioticoterapia padrão. Ciprofluxacin, é pra tratar bactérias intestinais, não negativas, que podem cair na cadeia abdominal. E metronidazol é pra tratar bactéria anaeróbia. Aí aqui tem outras coisas, ó. Pressão arterial de 24 horas, frequência cardíaca de 24 horas, temperatura, glicemia do paciente. Aqui, ó. Eu conto que ele tá ganhando e perdendo de líquido. Saca só, ó. Entradas. Hidratação venosa. É... Sonda. Água endógena. Conto que ele fez xixi, ó. Diurese 700. Dreno. Que no caso aí, vou esperar o que é isso aqui. Esse dreno dele, é uma... Foi feita uma colostomia. Como ele necrosou o intestino, tá? E tirou uma parte, é... Os cirurgiões não fizeram a ligação do intestino direto com o reto. Eles fizeram o intestino grosso, é... Ligar esse intestino grosso na parede abdominal do paciente e colocar uma bolsa ali pra drenar as fezes. Vou colocar aqui uma imagem, ó. De uma colostomia, tá? Isso é feito bastante na cirurgia geral, beleza? Pra poder ficar drenando, tá? A evacuação do paciente. As fezes e depois você descartar aquele conteúdo. Analisar o conteúdo e descartar, tá? Dripping. É... Se o paciente tá fazendo alguma... Alguma medicação por bomba infusora. Sem ser aqui os antibióticos, tá? Ele não tá vacunado. Respirando em ar ambiente. Agora aqui, ó. O exame físico do paciente que eu fiz. Olha lá. Ectoscopia. É a avaliação... Primeiro que você vê o estado geral do paciente. Ó. As mucosas. A gente olha aqui embaixo do olho a mucosa da região conjuntiva. Ele tava um pouco hipocorado. Isso aqui pode sinalizar um quadro de anemia, tá? Ele tava hidratado. Você conseguia ver no olho dele que ele tava com bastante... É... Tava bem brilhante. Então, tava com hidratação. Ele tava um pouco equitérico. Eu botei aqui, ó. Duas cruzes em quatro. Porque a esclera do olho dele tava amarelada. Vou botar uma foto aqui pra quem nunca viu. De um tipo de icterícia. Tá? Mas a foto que eu achei aqui... É... Tá quatro cruzes em quatro. Tá? O grau máximo de icterícia. Esse paciente tava meio termo. Tá? Então, eu botei aqui duas cruzes em quatro. É... Tava com a tele com condonação normal. Não tava azulado. Então, não tava cianótico. O que mais? A parte respiratória. Tava normal. Sem nenhuma... Sem nenhum ruído anormal do pulmão. Frequência respiratória. 19 por minuto. Saturação do oxigênio. 95. Saturando bem. De certa forma. Tá? Pra quem tava mal como ele tava. A parte cardíaca, ó. Coração normal. Ritmo cardíaco regular. Sim. Não preencher aqui. Esqueci. Em dois tempos. É só tontar. Então, não tem outro tipo de barulhinho. De bulha acessória. Tá? Não botei aqui. Bem mole. Bulhas normofonéticas. BNF. Sim. Que que é isso? Ele não tem o barulho tontar. No coração dele tá normal. Não tá nem maior e nem menor. Beleza? Sopro. Não. Não tinha nenhum. Pressão arterial naquele momento. 127 por 53. Tava estável. Tava bem. Frequência cardíaca. 77. Tava bem. 100. Taquicardia ou bradicardia. E... Ele tinha uma arritmia. Tá? Ele tinha fibrilação atrial. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui não. Senão seria muita coisa pro vídeo. Vamos focar no que importa. Abdômen. Flácido? Não. Tava rígido. Até porque ele fez uma cirurgia abdominal. Dor apalpação. Ele não tava com dor. Por que do que pareça. Ele não tava sendo sedado. Então não tinha dor. Massa ou vísceromegalia. Tinha algum órgão abdominal aumentado? Não. Tinha peristalse. Muito fraca. A gente faz uma ausculta com o esterto. Ele tinha peristalse muito diminuída. Até porque ele era pós cirúrgico. E também tinha uma inflamação. Então... Normalmente a peristalse tá abaixada. Tá? Alterações. Colostomia. Já mostrei aqui pra vocês a foto como é que é. Membros inferiores. Edema. Sim. Ele tinha edema dos dois membros inferiores. Um edema um pouco leve. Duas cruzes em quatro. Por que isso? Vou mostrar aqui no outro exame laboratorial dele. Que ele tava com albumina baixa. Albumina baixa. Ela provoca edema. Tá? Sistêmico nas pessoas. Nos pacientes. Não vou explicar o porquê aqui. Senão a gente sai do foco do vídeo. Tá? Mas esse edema dele. Bilateral. Era por albumina baixa. Hipoalbuminemia. Ele tava com um quadro também de fígado insuficiente. E essa proteína pessoal. Albumina. Ela é feita no fígado. Tá? Então por que ele tava com albumina baixa. Alterações. Ó. Extremidades frias. De membro inferior. E. Empastamento bilateral de panturrilha. Tá? Que panturrilha bem dura. Isso é um sinal ruim. A parte neurológica dele. Glasgow. É uma escala de coma. Ele tava quase bem. O máximo é 15. 15 é o paciente totalmente bem. Tá? Acordado. Responsivo. Normal. Normal. Eu botei 14 aqui. Porque ele tava um pouco meio. É. Torporoso. Tava levemente desorientado. Por isso que eu botei aqui. Resposta verbal. 4. Tá? O máximo da verbal é 5. Ele tava um pouco desorientado. Eu botei 4. Tá? O resto aqui é máximo. Então seria 4. 4 e 6. Tá? Dando aqui. É. 14. Beleza? Bom. É. Pupilas. Normais. Interação comigo? Sim. Orientado? Sim. Delirando? Não. Bom. Aí a minha impressão. Olha lá. Bolsa de colostomia funcionante. Então eu tava drenando fezes. Só que tinha um líquido. Cero sanguinolento. Um pouco avermelhado. Por que isso tá acontecendo? Porque ele inflamou aquela região. Perfurou. Tendo inflamação. E teve a necrose. Né? Então por isso um pouco de sangue no conteúdo fecal. Aí eu escrevi ali ó. Intestino com aspecto necrótico. Podendo seguir funcionando. A colostomia pode seguir funcionando. Isso não foi o que eu falei não. Tá? Foi a cirurgia geral. Aí eu botei aqui ó. Cirurgia geral. Paciente quitérico. Afebril orientado. Eupneico. Respirava normal. Respirando em ar ambiente. Conduta. Avaliar nutrição parenteral. Porque ele não tava aceitando mais a via oral. Tá? E você não pode sobrecarregar o intestino do paciente porque ele tava operado. Não tem como. Suspender a dieta. É... O que que eu botei aqui? Reposição de albumina. E negativar balanço hídrico. Ele tava com balanço hídrico muito positivo. Ganhando muito mais líquido do que perdendo. Então você pode aumentar o edema dele. Agora. Vou mostrar pra vocês aqui o seguinte. Vou mostrar pra vocês agora pessoal. A parte laboratorial do paciente. É aqui que a gente compara se o paciente melhorou ou piorou. Olha só. Data. 21, 22, 23, 24 e 25 não fizeram a parte laboratorial. Até 26 foi hoje. Então eu fiz aqui e comparei com a evolução dos dias anteriores. Então ó. Hemoglobina. 11,3. Tá bom. Ele tava hipocorado. Tinha um indício de anemia. Mas ele não tá anêmico não. Tá bem. Pra um paciente de CTI. Tá bem. Hematócrito. 34,3. Tá bem também. Você pode aceitar esse valor no CTI. Agora ó. Tá com uma elevação dos leucócitos. Porque ele tava com inflamação. Só que ele melhorou. Se você ver aqui antes ó. Ele tinha 24 mil. 22 mil. 23 mil. Caiu pra 11 mil e 600. Tá melhorando. Né. Mesma coisa que o resto ó. Ele tinha bastonete. Que é um sinal de inflamação né. Aumentado. 30, 15, 15, caiu pra 8. Tá bem. Tá melhorando. Isso aqui são os neutrófilos jovens. Tá bom. Plaqueta dele tá meio baixa. Né. Mas ainda tá aceitável. 124 mil. Glicose 70. Normal. Agora. Ele tá com o rim meio ferrado ó. Ureia. 77. Creatinina. 1,77. Tá meio ferrado. Mas. Você vê que é meio que o padrão dele. Já chegou assim ó. Ele chegou com 8,7. 1,55. E seguiu meio que nesse parâmetro. A nefra avaliou o paciente. Nefrologia tá. E. Não recomendou diálise. Então. Seguiu normal. Vai ver que já tem um problema renal prévio. Tá. Que mais. PCR gente. Proteína C reativa. É um parâmetro pra ver a inflamação do paciente. O quadro inflamatório. Tá. Tá um pouco. Quer dizer. Melhorou ó. 207. 199. 153. 151. Então. Isso é bom. Baixou os leucócitos. Baixou o PCR. Tá melhorando a inflamação. Tá. Aqui os eletrólitos. Sódio. Normal. Potássio. Normal. Cloro. Normal. Magnésio. Normal. Fósforo. Normal. Cálcio iônico. Normal. Então. Isso aqui gente. É a parte que você compara o paciente com o antes e o hoje. E ver. Melhorou. Piorou. E aí define aquela conduta que eu botei no outro quadro que eu teria pra vocês. Agora. Vou mostrar aqui gente. Um exame de imagem do paciente. Vou mostrar aqui dele mesmo. Tá. A tomografia computadorizada. Então vou mostrar aqui um videozinho. Vou soltar aqui e narrar pra vocês. Ó. Então pessoal. Vou soltar aqui pra vocês o vídeo. Ó. Vou soltar aqui. Se liga. É. Essa região aqui mais em cima. Bem escurinha. É porque tem ar. Tá. Aquilo ali é o intestino do paciente. Eu tô apontando. Justamente a parte intestinal do paciente. Ó. Que tá descendo. Em direção a bolsa escrotal. Que é o que tá mais embaixo ali. Mais branco. Onde eu tô apontando é justamente a hernia. Agora eu apontei pro testículo. Pro pênis dele. Agora o testículo. E eu tô apontando justamente a hernia descendo pro artigo testicular. Do lado esquerdo do paciente. Aí eu apontei pro fêmur esquerdo. Pra ter uma noção de qual é a posição. Tá. Ali ó. O osso da bacia do lado direito. E o fêmur direito. Agora eu tô apontando. Ó. A coluna vertebral dele. Tem um desvio ali ó. Tá vendo. E ali a região. Deu um tilt agora na imagem. Pareceu negócio de vírus. Mas enfim. Eu ia apontar a região ali do intestino dele. Que é normal. Onde tem ar. Beleza. Agora eu vou mostrar uma outra imagem de tomografia. Muito fora também. Dele mesmo. Tá. Olha só. Essa imagem aqui. Ela é padrão ouro demais. Primeiro. É. Vou mostrar aqui uma imagem. Tá. Na anatomia abdominal. Do nosso organismo. Então a gente tem. Do lado direito do paciente. Fígado. Do lado esquerdo. É. Estômago. Mais pro lado esquerdo. Um pouquinho. Um pouco mais pra trás. O baço. Tá. Atrás do estômago. Que a gente tem o pâncreas. É. Na região abdominal. Toda essa massa aqui. Essa linguiçada. É. O intestino delgado. O intestino grosso. E atrás deles. Tem os rins. A imagem que eu vou mostrar pra vocês agora. Pessoal. É uma imagem. De tomografia computadorizada. Com corte transversal. Ou seja. A gente pega. Imagina o paciente em pé aqui. Tá. A tomografia. Pega o paciente em pé. E faz ó. Vários cortes. Tá. Várias fatias. E você vai vendo o paciente. De baixo pra cima. Ou de cima pra baixo. A imagem que eu vou mostrar pra vocês agora. É uma imagem vendo o paciente. De baixo pra cima. Tá. Então. O lado esquerdo da imagem. É o lado do paciente direito. E o lado direito da imagem. É o lado do paciente esquerdo. Pra baixo. São as costas do paciente. E pra cima. É a região ventral. É a barriga dele. Tá. Então eu vou soltar aqui o vídeo. E bora lá. Eu vou começar a descer. Tá. A tomografia. Eu vou descendo pra gente ver. Até aonde tá a hernia. Eu tô apontando ali. A vértebra dele. Tá. Porque ali é a vértebra. As costelas do lado. Tô apontando isso. Aí ó. É. Que é a região ali. A região do coração. Tá. Eu vou descendo agora. Vou começar a descer. Olha lá ó. Comecei a descer. Comecei a descer. Aquele a horta. É. Torácica dele. Que vai. Ó. Agora vai virar abdominal. Vai atravessar o diafragma. Tá. E começou a virar agora a horta abdominal. O que apareceu ali que eu tô passando o mouse. É o fígado do paciente. Tá. A horta abdominal. Eu tô com o mouse em cima dela. Beleza. Aí ó. Eu vou apontar. Pro rim esquerdo do paciente. É um pouco mais pra trás. Do lado do rim. Do lado direito é o baço. Beleza. E mais em cima ali. Onde eu vou apontar o mouse agora. É o colo transverso. O intestino grosso. Cheio de ar. Por isso que tá preto. Apareceu embaixo ali o rim direito dele. Não sei se dá pra vocês perceberem. Tá. Eu tô passando o mouse ó. É no colo transverso. É o intestino grosso do paciente. Normal. Agora. Ó. Apontei pro baço ali. Agora é a horta abdominal. É onde ela vai ramificar. Vai virar as ilícas. Repara. Vai ramificar agora. Um. Dois. Três. E. Ó. Ramificou. Foda né. Muito foda isso. Virou as ilícas. Aí. Surgiu lá em cima. Onde eu passei o mouse. Justamente a. É cavidade intestinal. Onde não deveria estar. Você vê que tá. Aquilo ali é a hérnia. Agora eu circundei o reto e a bexiga. Do paciente. Tá. E gente. A gente tá descendo. Indo em direção a bolsa escrotal. Então aquilo ali ó. Repara só. O que aparece no meio branquinho. É o corpo do pênis dele. E eu tô circundando com o mouse. Justamente a região de intestino grosso. Que desceu pro saco escrotal. Então. Na tomografia de abdominal. A gente consegue ver perfeitamente. É toda. Toda. Região. Dessa hérnia inguinal. Foda né. Muito maneiro. Bom. Eu sei que deu um pouco maior esse vídeo. Mas eu trouxe muita coisa pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou. Curte o vídeo aí. Escreve no canal. Compartilhe. Dá essa força. Gente. Esse. Esse projeto aqui é feito pra vocês. Então. O último recado. Chora agora. Reaprovado. Se não aguenta irmão. Não se envolve. Chama que vem. Grande abraço. Até a próxima. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí. Um grande beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Tchau.